Por que ninguém está falando sobre essa notícia? Bom, daqui podemos tirar alguns pontos importantes. O primeiro deles é a velocidade com que a Câmara se mobilizou e está se mobilizando para poder derrubar pautas que são de interesses do trabalhador. E veja bem que eu não estou aqui falando sobre pautas de esquerda ou pautas de direita. Eu estou falando de pautas que são de interesse de 99% da população. Ou seja, isso deixa claro que a nossa representação no Congresso é zero. E para quem está por fora, eu vou integralizar vocês do assunto. Algumas semanas atrás, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, criou uma portaria que altera a regra de funcionamento de feriados e domingos. A portaria anterior foi lançada no governo Bolsonaro em 2021 e possibilitava que a negociação de abertura do comércio, que coloque um aspas bem grande aí, ficasse restrita apenas a acordo entre funcionário e patrão. Convenhamos, não é pessoal? Não há acordo entre funcionários e patrões, e sim uma imposição por parte daqueles que detêm os meios de produção. Ou seja, não vai trabalhar no feriado, meu amigo? Ok, tudo bem. Obrigado pelos serviços. Tchau, beijo e bênção. A regra atual possibilita que alguns setores passem a depender de normas coletivas que autorizem ou não o funcionamento dos feriados. Bom, o que você tem que entender aqui é que não se trata de uma imposição, e sim de um direito de nós, trabalhadores, termos as nossas vozes ouvidas. O direito de poder sentar com o patrão, dialogar e buscar acordos sobre se o comércio pode funcionar em determinado feriado, se vai funcionar de maneira total ou parcial, ou simplesmente não funcionar. E por que isso deve ser feito de maneira unilateral? Não só isso, pessoal. É poder fazer com que o trabalhador tenha uma contrapartida, poder trabalhar no feriado e receber por isso. E esses setores, eles não querem isso. Eles utilizam a boca chamada mídia corporativista, que causa um terror moral e social, dizendo que isso impactaria negativamente nos postos de trabalho, que isso infringe a livre iniciativa e outras narrativas que nós sabemos que são mentiras. Sabe por quê? Antes da portaria criada por Paulo Guedes, as coisas funcionavam através de acordos coletivos e regularização via lei municipal, da mesma forma que está na portaria que Luiz Marinho lançou há algumas semanas atrás. Mas, como eu falei, é difícil. A gente lutar contra um congresso que atende a interesse daqueles que representam 1% da população. Esses caras são os mesmos que têm dois recessos ao ano, trabalham de segunda a sexta. Isso é quando trabalham, né? Eu digo isso que é boa parte dos parlamentares que estão lá só usam o carro para poder criar cortes que serão jogados nas redes sociais. E criar um projeto que vá trazer crescimento ao país, que vá gerar emprego e renda, que vá melhorar a qualidade de vida da população. Aí não, né, meus amigos? Então é muito fácil você sentar em uma cadeira ganhando mais de 40 mil reais por mês e alterar direitos de 99% da população. Enquanto isso, eles continuam lá intactos, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, vamos lá.